E tudo que você via apenas na TV agora é também uma experiência imersiva. Masterchef Imersão e Sentidos é um verdadeiro presente para os fãs do reality show culinário mais assistido do mundo. A experiência inédita promete levar o público a uma volta ao mundo do Masterchef por meio de atrações exclusivas pensadas para aguçar os sentidos. Em sete espaços imersivos, você pode reviver momentos icônicos do programa enquanto fica cara a cara com alguns dos objetos mais cobiçados pelos participantes. Está rolando no Shopping Vila Olímpia e os ingressos estão à venda em FeverUp.com. Você pode garantir o seu lugar ainda nesta terça-feira.